E eu começo com a Mônica Barros. Gente, o que a Mônica pinta? Eu falei, não é possível? Isso aqui é um limão de verdade? Eu fui lá e fiz assim, vou fazer uma limonada. Mônica, é uma coisa impressionante as suas pinturas. É de emocionar mesmo, gente. Hoje ela vai ensinar uma pintura de hibisco. Muito bem-vinda, viu? Obrigada. Muito obrigada. É um hibisco, que é uma planta, acho que é uma flor bem brasileira, né? Isso. E no caso, num pano de copa da Estilotex, que ele é uma linha super premium, gente. Ele é engomado. Então, o que ela fez? Ele é tão bom, tem aquelas fibras tão fechadinhas, que ela transformou o pano de copa num avental. Sensacional. Maravilhoso. E vai pintar os hibiscos nesse avental, que é um pano de copa. Isso mesmo. Vamos lá, então, começar. Aqui, né, eu já coloquei a cola permanente. Pra quem tá iniciando na pintura, então, eu vou passar o procedimento bem básico. Coloquei cola permanente, deixei em ponto mordente, e aí eu transferi o meu risco. Coloquei o pano de copa, o bege. Lembrando que esse pano de copa também, ele vende por metro. Isso facilita pra não fazer só avental, mas caminho de mesa, dá pra fazer capa de almofada. Eu já fiz até luva, Claudinha. Com esse pano de copa? Sim. Sensacional. Isso, a qualidade da Estilotex e tem outras cores também. Até esse próprio avental que a gente fez, ele foi enviesado. A gente não usou o viés, o meu marido que costurou, ele usou o próprio pano de copa da Estilotex pra fazer os acabamentos na lateral, ó. Isso que é marido, hein? E aqui também, esse tecido que tá ornando, ó, é Estilotex. É Estilotex. Quem tem estilo, tem, né? Ô, Estilotex. Pois é. Vamos lá, então, começar. Aqui eu vou trabalhar com o mesclagem. Vou começar com o meu tom mais claro ou pode ser escuro. O importante é que eu deixe sempre o ponto de luz no centro pra trazer volume pra pétala do nosso hipisco, tá? Tá. Vou começar com um pituá de cerdas durinha, firme. E aí eu venho com a minha tonalidade pink, ó. Vou colocar só aqui no centro, ó. Como ele é bem engomado, eu tava conversando com a Mônica, evita o desperdício de tinta, né, Mônica? Isso. E daí nem precisa você trabalhar também com alguma coisa na tinta. Por exemplo, como ele é bem engomadinho e facilita na hora da passagem da tinta, a gente não vai usar aquarela círculo ou diluente. Não precisa. Não precisa. Formidável, gente. E aí eu venho aqui, ó, com um pouquinho agora do meu vermelho tomate. Não precisa lavar o pincel, tá? Porque a intenção aqui é mesclar. Lembrando que pra gente trabalhar assim com essa pintura de mesclagem, tem que tá úmido. Por quê? Porque eu consigo mesclar e um tom vai entrar dentro do outro sem ficar aquela marca, ó. Uhum. Puxo sempre aqui, ó, do centro e vou arrastando. Depois aqui na outra ponta, eu quero ele um pouquinho mais claro. Aí eu vou trabalhar com um pouquinho do meu vermelho vivo e vou descer sentido contrário aqui, ó. Na ponta e puxo. Fiz isso. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com os pincéis de cerdas macias, tá? Um pincel número 4 e aí a gente vai trabalhar alguns detalhes que tem na nossa pétala no hibisco. Com um pouquinho do púrpura, procuro sempre trabalhar com tinta na frente do pincel, ó. Porque isso vai facilitar, ó. Automaticamente, pessoal, quando eu colocar e depositar essa tinta que tá só na frente, ela vai ficar somente aonde eu quero. E vou puxar sempre aqui, ó, do centro, ó, da profundidade do hibisco. Firmo bem a mão e faço um movimento, ó. E puxo. Que é pra imitar como se fosse a nervurinha da pétala, ó. Depois que eu fiz isso, eu volto novamente com mais um pouquinho do meu púrpura e venho aqui, ó, nas pontinhas. Ó, e puxo. Brincadeira de trabalhinha. E ele é bem fácil, o pessoal consegue reproduzir. Porque, assim, exatamente, Claudinha, igual eu fiz essa pétala aqui, vai seguir as demais, tá? São do mesmo jeitinho. Todas são iguais. Um trabalho simples, fácil e vendável com os produtos da Estilotex. Que ajuda, né? A matéria-prima, quando é boa aqui no caso dos tecidos, gente, a pintura sai com mais facilidade. Até o colorido das tintas que você coloca ficam mais vivos ainda, né? Verdade. Aí, aqui, só pra acrescentar, ó, o que que eu vou colocar? Vou colocar um pouquinho do ovinho, pra trazer mais profundidade, sempre aqui no centro, ó. Aqui no meio, com o movimento circular. Lembrando que quando tem um elemento próximo ao outro, pra gente separar, que aqui, no caso, é a pétala, venho, ó, sempre vou seguir o movimento do risco. Aqui, na nossa pétala, ela tem uma ondulação, ó. Venho, firmo a mão e vou puxar, ó, pra separar. Aí, aqui, Claudinha, exatamente igual eu fiz, usando as mesmas cores, sem mudar nada, eu vou fazer as demais, tá? Posso depois só colocar um pouquinho aqui no centro, o preto, pra trazer mais profundidade. E aqui, pra só dica rapidinho, pra gente fazer aqui o pestilo do nosso ibis, como que eu fiz? Eu venho com um pouquinho do preto, porque o pessoal pode até pensar, como que eu vou fazer um pestilo vermelho sobre vermelho. O que que eu faço? Eu vou pegar um pouquinho de preto, tiro bem o excesso, tá? Porque o preto, ele é uma cor bem forte. Venho aqui e já vou fazer, ó, a sombra do nosso pestilho, ó. Posiciono o meu pincel e aí eu marquei. Depois que eu marquei, eu vou lavar o pincel, venho com outro limpo e vou usar a minha cor mais clara, que no caso foi o vermelho vivo. Venho com esse vermelho vivo, deixo um espacinho mais ou menos de um centímetro, tá? Que aqui, no caso, foi a sombra. Venho com esse vermelho vivo e passo em cima, ó. Aí, depois, só com um pouquinho do branco, venho e vou fazer aqui, ó, umas iluminações pra trazer mais volume, ó. Com o cantinho do pincel. E aí, pra finalizar, aqui a pontinha do nosso ibispo, com o amarelo ouro, venho com o cantinho do pincel também. E aí, eu vou só dar batidinhas, ó. Uhum. Que belezinha. Pinta muito essa menina. E aí, é fácil e rápido. Dois minutos, opa! Tem dois minutos. Então, aí, depois, ó, vou voltar também com o branco sobre essas batidinhas do amarelo ouro que eu fiz. E aqui, levemente, ó. Ó. Aqui, pra folha, bem rapidinho, dá tempo da gente dar uma dica só pro pessoal entender. O que que eu vou fazer? Com um pouquinho do meu verde abacate, Eu já vou trabalhar a mesclagem também. O verde pinheiro, tá? O que que eu vou fazer? Vou pegar aqui o meu tom mais escuro. Já venho aqui da profundidade. Ó, aqui é a nossa pétala. Lembra daquela regrinha que eu falei? Que todo elemento, um que está do lado do outro é ponto de sombra? Venho aqui com esse verde abacate, com esse verde pinheiro. Vou entrar aqui na parte da profundidade. Essa parte não, porque aqui é a dobra. Então, aqui é ponto de luz. Então, aqui entra a nossa cor mais clara. Perfeito, Mônica. Ó, venho aqui. Aí subo com o meu verde abacate também, sem lavar o pincel. Não tem necessidade, porque a intenção é que uma cor entre dentro da outra e fique uma passagem de cor bem bonita. Como são as folhas minhas bonitas lindas, né? Isso, ó. Aí aqui, ó, nessa parte da dobra, como eu quero um ponto de luz bem mais evidente, eu não vou usar o verde abacate. Eu venho aqui com o meu verde kiwi, ó. E faço isso. Em casa, o pessoal vai preencher tudo bonitinho, vai sombrear, tá? Aqui é dica de como fazer, porque é bem simples. E é movimento bem repetido também. Você tá com aulas, Mônica? Sim, a gente tem aula online, tem aula presencial. E no nosso curso, a gente tem todas as técnicas de pintura em tecido. Também tem o nosso canal no YouTube, tem o Instagram. Como é que eu te acho lá? No YouTube é Ateliê Donharte Mônica Barros, o lugar da criatividade. Agora no Instagram é Mônica Barros, né? Isso, no Instagram é Ateliê Donharte Mônica Barros. E Arte Mônica Barros. Isso, Mônica Barros. É uma linda! Cada dica bacana. E hoje veio por essa parceira Estilotex. A gente tá falando dos panos de copa, tem tecidos de muitíssima qualidade. Olha que bacana! Se você já tem um tecido assim de tricoline, aqui no caso o motivo do hibisco, você pinta o hibisco e fica tudo ornando, tudo lindo. Agora, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Esses panos de copa, essa linha Premium, sabe quantas cores são? 16! Aqui eu tenho algumas peças, só porque eu não comi todas. Por isso que eu falo pra entrar no Instagram, começar a seguir, a curtir, no site também. Esse tom de verde que tá lindo, rosa, vermelho, esse aqui é o palho, laranja, verde, camomila, o branco. E vamos lembrar que são panos de prato que vêm até por metro. Como eles são engomados na medida certa, o que acontece? Você economiza na tinta porque tem aquela absorção correta. E ele tem tanta qualidade, vou pegar esse rosa aqui, que você pode transformá-lo em almofadas, em avental, como ela disse, pode ser batimão, luva. Aí, claro que você coloca uma manta apropriada por dentro, pra você não queimar as suas mãozinhas. Tem gente que falou assim, Cláudia, fica lindo, eu já vi. Lembrei. Tela, um quadro pra sua casa, pra cozinha. Usando esses panos de prato da nossa Estilotex. E muito rapidinho, você que adora costurar, eles têm... Você já viu isso, né, Mônica? Que é o Estilobox. Você faz uma assinatura mensal, pode ser trimestral, semestral. A mensal custa R$ 79,90. Você vai pagar isso mais do frete. Aí você vai receber na sua casa tecidos, os mais diversos. Só que você não recebe R$ 79,90 de tecido. Você recebe aproximadamente R$ 150,00 em tecidos. Você abre aquela caixa, você enlouquece. Deixa a imaginação correr solta. Isso é Estilotex. Ó, vamos lembrar que esses panos de copa, vocês podem comprar nos armarinhos de todo o Brasil. Mas eu vou passar o telefone também da Estilotex, o site, o Instagram, pra que vocês se informem ainda mais. É muita coisa boa pra falar, tá bom? Então, vamos lá. O WhatsApp, 19-99617-3968. Esse é o WhatsApp da Estilotex. 19-99617-3968. Aí tem também o site, que é o artesanato.estilotex.com.br. Gente, no Instagram tem que seguir. Tem muitas ideias. Arroba Estilotex, produtos para artesanato, que a gente ama. Já passei o Instagram, as redes sociais da Mônica. O Gabriel fez assim pra gente. Ah, acabou. Se quiser continuar a pintar aqui, fique à vontade. Parabéns. Ai, obrigada. Obrigada. Estava com saudade de você. Agradeço demais o convite. Paixão, agradeço também. Gente, o programa é assim, é tudo corridinho.